Olá, bom dia! Governo cria fundo de 11 bilhões de reais para projetos de concessão e parcerias com a iniciativa privada. Uma ponte vai ligar o Piauí ao Maranhão. A obra entregue antes do prazo deve facilitar a vida de moradores que hoje precisam usar balsas. Ministério da Saúde orienta grávidas que tomaram a vacina AstraZeneca a esperarem pelo menos 45 dias após o parto para tomar a segunda dose. E veja também a campanha Doe Leite Materno, Doe Esperança incentiva a doação de leite humano. Quinta-feira, 20 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Projetos de concessão de parcerias com a iniciativa privada vão ter um reforço de 11 bilhões de reais. Esse recurso vai fazer parte de um fundo criado pelo governo nesta quarta-feira. Vamos ao Planalto. A repórter Márcia Ferrandes traz os detalhes para a gente. Oi, Márcia, bom dia! Oi, Dani, bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Olha, essa medida provisória, ela foi publicada, que cria esse fundo, ela foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Esse fundo tem o objetivo de viabilizar os projetos de concessões e também de parcerias públicas privadas. O investimento federal pode chegar a 11 bilhões de reais e esse dinheiro pode ser usado para apoiar todo o processo para viabilizar essas concessões e essas parcerias. Os recursos podem ser usados, por exemplo, na contratação de empresas para viabilizar, para oferecerem serviços técnicos para apoiar a estruturação de todo o projeto. E olha, como esse fundo pode ser usado não apenas pela União, mas também pelos estados e pelos municípios, ele pode ajudar na estruturação de projetos básicos, de saneamento básico, resíduos sólidos, iluminação pública, segurança, enfim. É um fundo que foi criado exatamente para investir nessa questão das parcerias público-privadas. Dani? Obrigada, Márcia, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho para você. Uma ponte construída em menos de dois anos vai ligar a região sul do Piauí ao Maranhão. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para a região para inaugurar a obra, que vai ajudar no transporte dos produtos do agronegócio e também facilitar a vida dos moradores, que hoje precisam usar balsas. A repórter Luana Karen tem as informações. A ponte estalhada liga as cidades de Santa Filomena, no Piauí, e Alto Parnaíba, no Maranhão. A obra sobre o rio Parnaíba foi iniciada em 2019 e concluída em menos de dois anos. A ponte tem 185 metros e vai dispensar os moradores de pegarem balsas para atravessar de uma cidade para outra. Além disso, a ponte vai ajudar a escoar a produção agropecuária e possibilitar a integração do Mato Piba, região formada pelos estados do Maranhão, Bahia, Piauí e Tocantins, à Ferrovia Norte Sul. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou dos ganhos logísticos com a obra. Essa ligação vai ser fundamental, porque assim que a 235 estiver pavimentada no estado do Maranhão e no estado de Tocantins, nós vamos encurtar muita distância do produtor para a Ferrovia Norte Sul. Então, o ganho logístico sem precedente. Além disso, a gente vai suprimir aquela necessidade de balsa que sempre acaba elevando o custo para quem faz essa travessia. Então, é uma libertação, é um equipamento que está sendo entregue antes do prazo e que com certeza vai diminuir tempo de viagem, vai desonerar as pessoas que por ali transitam. Momento Saúde Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui no nosso telão. E como a gente pode ver, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 90 milhões, 664 mil doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam 55 milhões e 26 mil. As pessoas que já tomaram a primeira dose totalizam mais de 37 milhões e 300 mil. E o número de brasileiros que tomaram duas doses da vacina é de mais de 17 milhões e 600 mil. E atenção, você gestante, todas as gestantes, o Ministério da Saúde recomenda que grávidas e mulheres que tiveram bebê e que tomaram a primeira dose da AstraZeneca contra a Covid-19 devem aguardar pelo menos 45 dias após o parto para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante. A orientação vem após uma suspensão temporária do uso da vacina AstraZeneca para as gestantes por recomendação da Anvisa após o registro de um evento adverso grave no Rio de Janeiro com possível relação com a vacina. Até o dia 10 de maio, mais de 15 mil grávidas foram vacinadas com o imunizante no Brasil. O Ministério da Saúde reforça ainda que o benefício das vacinas em gestantes e puérperas se mantém favorável considerando o risco de morte por Covid-19. Um ato voluntário que pode salvar vidas. A campanha Doe Leite Materno, Doe Esperança, lançada pelo Ministério da Saúde, quer incentivar a doação de leite humano no país. Um gesto voluntário, a doação de leite salva vidas. O alimento é essencial para bebês prematuros e que não podem ser alimentados diretamente pela própria mãe. A Luana é mãe do pequeno Lian, de apenas dois meses. Como ela produz bastante leite, passou a ajudar outros bebês. Minha mãe falou que quando ela teve a minha irmã de parto prematuro, ela precisou da doação de leite, contou com a ajuda do banco de leite do hospital. E aí, incentivado por ela, eu entrei em contato com o pessoal do banco de leite e comecei a fazer as minhas doações. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora. E campanha do Ministério da Saúde quer incentivar as doações. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que dou esperança. Apenas um ml de leite pode ser o suficiente para alimentar um bebê a cada refeição. E as doações são importantes durante todo o ano. De janeiro a dezembro de 2020, 229 mil litros de leite humano foram coletados. 212 mil recém-nascidos foram beneficiados. Isso representa 64% da real necessidade por leite humano no Brasil. O Brasil conta com a maior rede de bancos de leite humano em todo o mundo. São mais de 220 espalhados por todo o país. O leite colhido é analisado, passa por processo de pasteurização e é submetido a controle de qualidade. Para saber como e onde doar, basta entrar em contato com o banco de leite humano mais próximo ou ligar no telefone 136. A pandemia tem impacto direto sobre pequenos negócios, especialmente bares, restaurantes e hotéis. E um programa do governo ajudou muitos empresários a manterem seus negócios a partir do crédito facilitado. Bares, restaurantes e hotéis foram os mais impactados pelas medidas de isolamento social. E foram esses setores os mais beneficiados pelo chamado PEAC Maquininhas, o programa criado durante a pandemia que permitiu o empréstimo facilitado para os pequenos negócios e determinou que o fluxo de cartões de débito e crédito servissem como garantia. A gente obteve os fluxos por meio daquelas maquininhas de débito e crédito de todos os lojistas e esse fluxo basicamente serviu como um histórico que poderia subsidiar a avaliação de risco das instituições financeiras e a oferta da garantia são os próprios recebíveis por essas mesmas maquininhas. E em três meses de operação, o programa realizou mais de 112 mil operações, com a liberação de cerca de 3,2 bilhões de reais. Primeiro, o teto era de até 50 mil reais. Segundo, você tinha a própria garantia dentro do seu faturamento, até 8% ou 8% do seu faturamento em 30, 36 meses para pagar, 6 meses de carência. Segundo o BNDES, 18% dos microempreendedores individuais, 4% das microempresas e 2% das empresas de pequeno porte dependeram exclusivamente do programa para permanecer no mercado. O processo de digitalização do agronegócio segue a todo vapor. Segundo um estudo apresentado pelo Ministério da Agricultura em parceria com o Ministério das Comunicações, 85% dos pequenos e médios produtores já estão usando algum tipo de tecnologia digital para o gerenciamento de suas propriedades. O resultado é um aumento na precisão e na produtividade. Para o ministro Fábio Faria, a conectividade no campo vai avançar ainda mais com a chegada do 5G no Brasil. O Ministério das Comunicações e o Ministério da Agricultura se tornam um só, é uma sinergia muito grande, porque nós vimos durante muito tempo o agro funcionar de forma pujante, sem tecnologia ou com pouca tecnologia. E agora chegou o momento do Brasil, que já tem uma força muito grande no agronegócio, com a chegada do 5G, a gente vai conseguir mostrar realmente ao mundo o nosso poder. Nós podemos crescer até 20% ao ano com a lavoura que tem 5G. Ao lado de uma lavoura que não tem 5G, ministro, em 5 anos, a que tem 5G vai comprar outra, porque ela vai dobrar de tamanho. Dois setores importantes são assunto do nosso comentário de economia hoje. O setor de mineração, que teve crescimento expressivo nos três primeiros meses do ano, e a construção civil, que está gerando mais empregos no país. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o setor de mineração. Esse setor que muitas vezes não é conhecido da maior parte da população, teve um desempenho espetacular no primeiro trimestre desse ano, com um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, além do seu crescimento, cabe destacar também o seu papel fundamental na atração de divisas para o país, uma vez que esse setor é largamente superavitário e gerou sozinho um superávit de quase 11 bilhões de dólares até o presente momento, até o mês de maio, que, por sua vez, nesse período acumulado, gerou um superávit de 23 bilhões de dólares. Ou seja, só o setor de mineração responde por quase a metade do superávit comercial na balança comercial brasileira. E um outro ponto que nós não podemos deixar de mencionar é o setor de construção civil, que anda conjuntamente, anda ao lado do setor de mineração e teve um papel fundamental no ano passado na geração de postos de emprego. Ele gerou sozinho mais de 100 mil postos e agora promete ser a vedete de 2021, quando é esperado um crescimento de em torno de 4%, que seria o melhor em oito anos. Essa que era a nossa mensagem para hoje. Continue conosco e tenham um ótimo dia. E olha só essa informação. Cadeiras de rodas adaptadas estão sendo entregues pelo programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente. Isso significa acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e que querem aproveitar trilhas e passeios em parques nacionais pelo país. A entrega simbólica das cadeiras de rodas foi feita no Palácio da Alvorada, com a presença da primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, e de Andréa Ponte, da equipe paralímpica de canoagem. As cadeiras são adaptadas para receber pessoas de até 90 quilos e contam com cinto de segurança e freio. Essas cadeiras vêm ajudar todas as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. E a acessibilidade é para todos. A distribuição das cadeiras de rodas foi feita pelo programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente, que quer promover o ecoturismo nas unidades de conservação de todo o país. Um dos objetivos do programa é garantir a acessibilidade de todos. O Ministério do Meio Ambiente comprou 30 cadeiras, que vão ser distribuídas a 20 parques do país. Nove já haviam sido entregues. As dez recebidas agora vão para os parques nacionais da Chapada Diamantina, na Bahia, para Fernando de Noronha, em Pernambuco, para o Parque Nacional de Ipanema, em São Paulo, para o Parque Nacional da Serra da Canastra, da Serra do Cipó e Parque do Carapaó, em Minas Gerais. São locais que as pessoas jamais pensavam que iam poder, com a redução de mobilidade, poder frequentar. Então, essa cadeira permite isso, é um grande avanço. Guilherme foi quem projetou a cadeira. Ele praticava montanhismo com a esposa Juliana, mas depois que ela teve uma doença degenerativa, ficou difícil manter o passeio. Para voltar a ter a companhia da esposa, ele criou a cadeira. O Brasil todo está abraçando essa nossa ideia e está junto com a gente nessa luta pela inclusão, pela acessibilidade em todas as áreas. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens em nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho